Amor 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 Te quero com loucura Sem medidas É assim que o teu amor me realiza Jamais vou encontrar esse teu jeito Que me traz sua vibração Que internece o coração Teus beijos, teus abraços são carícias Que o tempo pouco a pouco eterniza É assim o nosso amor mais que perfeito É mistura de razão De loucura e sedução Você partiu um tempo que não volta nunca mais Não há mais tempo pra se esperar Eu te amo e mesmo assim esse amor É mais forte que um orgulho no meu peito Eu preciso de você de qualquer jeito Se você voltar em tenda eu aceito Voltar-me pra mim Voltar-me pra mim Voltar-me pra mim Volta a amor para mim Volta a amor para mim Volta a amor para mim